O que foi, Júlio? O que foi, Júlio? O que que não vai fazer com esse cara? O que que não vai fazer com esse cara, mano? O que que não vai fazer com ele, velho? Ué, não sei. Mano. Joga no rio onde eu joguei a fiorinha dele. Fala baixo, mano. Fala baixo. Senão ele vai saber que é você que pegou a fiorinha dele. Tá desmaiado, rapaz. Ele nem sabe quem roubou a carga. Ele não sabe, irmão. Fiorinha dele jogando esse rio aqui, ó. Aqui, ó. Aí embaixo? É, vou jogar ele lá também, mano. Então ela deve estar ali. Ó, amarra o pé também, Nino. Amarra o pé, irmão. Você é louco. Mano, tudo por causa dessa... Ó o seu celular aqui, Júlio, ó. Tudo por causa dessas cargas aqui, ó. Dessas coisas amaldiçoadas, velho. Esse cara tá comendo um monte de lanche. Ó o boizão que ele tá. Como é que vocês vão carregar ele? Você que vai pegar. Pegue ele lá, fi. Pegue ele, Júlio. Eu não aguento. Pegue ele, Júlio. Pegue ele, Nino. Pegue ele. Eu já tô tudo ferrado. Olha lá. Ele tá acordando, ele tá acordando. Acordou. Fica lá pertinho lá. Eu sei que já tá com o bagulho aí. Eu tô machucado, irmão. Você não tá botando o AF que eu tô machucado. O cara acertou o C? Lógico, ele meteu o psolo bem na minha cara, rapaz. Se ele aperta, já era. Me solta. Ninguém vai soltar, não, mano. Me solta. Ô, Nino, amarra esse cara direito, Nino. Pelo amor de Deus. Segura aqui, Nino. Segura aqui. Segura aqui, Nino. Você vai me amarrar, né, mano? Dá um C. Você vai? Já bati um monte no cara. Pegue ele, mano. Vai, mano. Fala alguma coisa com o cara. Você vai ficar olhando? Deita aí, irmão. Não vou deitar não. É, mano. C? Não, firmeza, mano. Firmeza. Vamos mesmo. Isso aqui é pro seu bem. Meu bem o caralho, rapaz. Seu bem. Seu bem, irmão. Meu bem. Meu bem tava ajudando você, rapaz. Você ajudou eu, irmão? Você ia querer bater em mim aqui agora, rapaz. Chegou o negócio, tava roubando a carga, rapaz. Não foi eu, não. Não foi eu, não. Quem que foi, então? Me passa quem que foi. Chegou o primeiro, no Fabinho. Quem que foi que roubou a carga? Fala pra ele. Quero saber? O que que vai acontecer, rapaz? Eu não sabe não, filho. Se você soubeu, o que que vai acontecer? Quero saber. O que que vai acontecer? Vou atrás. Você vai atrás do cara que roubou a sua carga? Vai atrás, irmão. O cara vai, o bagulho já... É o seguinte, a carga nem era sua. O que que você tá aí, pá? Não era minha, não, mas a carga que foi que não é feita pra salvar esse cara aí, ó. Esse cara aí, rapaz. Tava desfrutando do bagulho, rapaz. Pagando de prainha. Olha o cara aí dando boizada aí em mim, mano. Solta, mano. Não vai, não vai soltar você não, filho. Vou soltar. Mas sai agora. Se eu não tivesse vindo aqui, você tava fudido, mano. Não, irmão, nós não quer... Olha as ideias dele. Ah, olha o cara. A gente sabe nem mexer com isso aí? Rapaz, do céu. Travou o carrinho, Fabinho? Travou aí. Tá vendo? Mas tomou lá no pinto aí. Ó, você dá risada, né? Você tá aí tudo laçado. É, o cara tá tendo onda ainda. Você não sabe nem mexer com isso aí, rapaz? Eu não vou falar nada pra você, não. Você não sabe mesmo, não. O C tá dando mil. Você sabe por quê? Por que eu tô dando mil? Porque era pra não ter devolvido as cargas pro cara. Os caras tão me esperando lá agora, irmão. Você acha que ele vai devolver? Os caras vão catar e vão te ajudar? Eu também acho que não. Sabe por quê? Você acha que ele vai parar de perseguir você, rapaz? Sabe por quê? Ei, Fabinho. Cala a boca. O cara tava querendo levar o C ainda pra atravessar o Paraguai. Pensa, rapaz. Você sabe por que eu acho que não vai dar bom mesmo, pai? Porque esse maldito aí já vendeu metade das cargas. Os caras vão querer o resto. Aí vai com o Alcê na obrigação de novo. Os caras tão me esperando lá, mano. Vai com o Alcê na obrigação de novo. Ele sabe, já, que eu vendi em detalhes. Os caras já sabem, eu falei. O cara vai pegar o Alcê de novo, vai usar o Alcê de novo. Abusar o Alcê de novo, pai. Eu já falei, já. Você acha que o cara vai catar? Por causa de coisa que ele que vendeu. Porque ele vendeu. Eu vendi mesmo. E eu falei pra você que eu vendi, mano. Eu vou ajudar o Alcê, caralho. Pega essa carga aí, leva esse maluco aqui e entrega os dois pra ele. Deixa ele se virar. Vou jogar o C na mão dos manos. Entrega pra ele. Você acha que vai adiantar alguma coisa? Ó, entrega. Eu só vou livrar a minha parte, mano. Eu não quero ficar vendo atrás de mim. Não vai livrar a sua parte, rapaz. Não precisava disso aí, do Júlio. Mano, você acha que vai livrar a sua parte se o cara tava querendo catar o C, mano? O cara querendo fazer o C na obrigação. Você acha que os caras não tá com maldade, não sei, em alguma coisa? Vixe, eu acho que é verdade. Se o C tava devendo pro cara, mano. E o cara foi aí que deu o dinheiro, mano. Posta, velho. Isso me encerra. Se o cara te deu o dinheiro. Não, ó, bate nele, não bate nele. Me bate nele. Ele que é o culpado disso e tudo. Se eu bater nele, ele bate. Bate nele, rapaz. Você tem que parar de pensar, mano. O cara catou, eu sei que ela fez, colocou. Eu arrisquei minha vida pra ir. Peguei a carga pra dar prejuízo pros caras também, mano. Me ajuda, amigo. O que que nós faz, mano? Paz, ó, devolve essas caixas aí pra ele, ó. Pra ele? Não. Aí os caras não tão me esperando lá, irmão. Os caras vão lá, vai querer eu lá, mano. Vou fazer um combinado pra vocês, né, então. Os caras tão me esperando lá, você entendeu? Você tá entendendo que os caras tão me esperando? Os caras tão me esperando, mano. Os caras tão me esperando, velho. Deixa eu falar pra você, caralho. Não aguento mais isso, mano. Vamos fazer o seguinte, então. Pegue ele, Júlio. Pegue ele, você. Vamos fazer o seguinte, mano. Você tá combinado com o cara de entregar essas cargas, não tá? Ele tá me esperando lá agora, que hora que é agora? Cadê meu celular? Não sei, não, tá meu celular. Mas os caras tão esperando eu lá agora, mano. Era pra você ter ido comigo, Júlio. Então vamos levar essas cargas, essa carga aí. E vamos levar ele também. Deixa ele falar. Deixa eu falar, caralho. Vou fazer o seguinte, você vai lá pra entregar as cargas e eu vou junto com vocês. Pra quê? Porque eu vou catar os caras. E depois, Júlio. E eu vou catar os caras? Você acredita nele? Ah, você vai acreditar? Olha, caralho, eu não falei pra você que ele já seguiu o cara no carro lá. Quanto que eu dei mil? Eu abandonei o seu, rapaz? Que palavra que eu dei? Não falei, vai lá que eu vou... Eu tava usando as cargas e não tava nem aí pra vocês, tá legal? Não tava nem aí o caralho, rapaz. Você deve ter tirado metade dessas cargas aí. Hã? Tá indo pra ganhar dinheiro, rapaz. Seguinte, irmão. Você vai fazer o seguinte, você vai me dar meu PT na hora que eu chegar lá. Você quer o revólver, hein? Lógico, eu vou chegar lá desarmado. Você vai com a outra, hein? Só lá. Leve ele no porta-marro do carro amarrado, as cargas e abandone ele lá. Como que não vai levar esse cara a 3im, monta uma de coisa? É, eu briga ele andar. Aí, na hora que chega, não, eu vou andando. Porque daí eu quero chegar lá, mano. Eu quero chegar, eu quero pegar o cara. Ó, só que é o seguinte, você tá ligado que aqui é quebrada? Eu não quero fazer nada de mal, irmão. Mas já trouxe tanto transtorno pra minha família que eu já não sei o que eu faço mais. Você tá falando pra você fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desamarrar o C. Se você tentar alguma coisa, irmão... Não, mano, quando eu tive que tentar, só queria descobrir quem... Desamarrar não, desamarrar só as cargas. Só os pés, só pra ele andar, só. Mas como é que vai levar essas cargas? Ele vai ele junto ao mesmo tempo, mano? Não é, parça. E ele em cima do carro, marra ele em cima do carro também. Mano, já não sei o que faço, Júlio. Fala, dá uma ideia aí, irmão. Vai, já falei, irmão. Deixa eu ver se machucou. Já acho que machucou. Nossa, mano, meu céu. Vai ter que ir no México aí, mas nós temos que levar ele, ó. Vai, pega aí, joga no porta-malas. Claro que bateu na sua cara, ainda bem que não atirou. Você vai explodir a sua cara. Você sabe que a arma que você tava aqui tá carregada, certo? Vou desamarrar você, irmão. Nós não quer treta. Não, mano, também não quero. Você tá falando que vai me ajudar. Vou ajudar você, rapaz. Eu confio em você mais uma vez. Quantas vezes eu dei mico serra pra quem deu mico serra pra quem deu mico serra o seu rabo, rapaz? Segura aí duas armas aí pra você jura. Não sabe nem usar essa bosta aí, mas usa aí. Vou desamarrar você, irmão. Desamarrar. Você vai ajudar nós a carregar a carga. Você vai na frente e nós vai armado. Se acontecer de você tentar alguma coisa, nós vai ter que se defender. Eu não vou tentar porque eu quero catar o cara. Você quer mesmo? Quero. Ó, mas não confio muito bem nele, não? Não, cara, o que ele tá falando é verdade. Ó, não confio muito bem nele, não? Não, eu não confio nele, mas não tem o que fazer, Nino. Você sabe por quê? Você não confia em mim por quê, rapaz? Não confio, não sei mesmo, não, mano. Você me jogou no chão aqui. Me gariscou a vida. Você me jogou no chão aqui. É lógico, o seu cara, aquele dia eu fui lá falar pra você que roubaram a carga lá. E por que você vai me seguindo? Por que você não trocou ideia comigo? Ué, quantas vezes eu não fui lá trocar ideia com você? Ah, você tinha que ter trocado ideia comigo. Se tivesse trocado ideia comigo pra lá, rapaz. Depois eu vou falar pra você quem que roubou a Fiorino e quem que roubou a carga. Tá, eu quero saber. Eu vou contar pra você, irmão. É pra você contar mesmo. Ah, eu não falei mais. Bora, vamos logo, ó. Você sabe quem que roubou a Fiorino dele, Júlio? Não. Quem que foi, Júlio? Não conheço, mano. Você conhece, hein, rapaz? Acho que não. Vou colocar a florzinha, não sei de onde você vai ver, rapaz. Ninguém sabe não, amigo. Eu acho que o Fabinho que tá envolvido com esse bagulho. Certeza. Porque ele sabe onde tá a carga se os caras passaram a localização pra ele, rapaz. Você amarrou, hein, mano. Não, deixa a mão amarrada, mano. Como que eu vou levar a carga? Deixa a mão amarrada. Deixa amarrada, deixa amarrada. Nós levamos, nós dá um jeito. Eleve igual cachorro, rapaz. Para com isso, mano. Para com isso, para com isso. Eleve igual cachorro, pela cordinha. Mano, vai igual você amarrado mesmo. Vai amarrada. Nós dá um jeito. Júlio, vai carregar a carga? Eu levo, cara. Eu carrega mesmo, escravão. Não, você não falou que você vai ajudar nós? Vamos. Tem algum problema de ser assim? Eu vou ajudar, chega lá, eu só quero catar o cara. Passa no pescoço dele, o cara não tava ameaçando lá. Você leva a sorte que eu tô no dia bom, irmão. Senão o negócio ia ficar louco do seu lado aqui agora, hein? Você não ia fazer nada, rapaz. Você é um bunda mole. Puxa ele, Fabinho. Segura aí, Júlio. Puxa ele. Não, segura o selinho. Não, pera aí, deixa eu amarrar você aqui. Não, eu vou pegar... Quem vai pegar a carga, mano? Irmão, pode desamarrar esse cara aí, Fabinho? Vou desamarrar ele, mano. Faz ele levar essa carga aí, mano. Não, todo mundo. Ele vai ajudar. Vai levar também. Vai levar também. Vai carregar, eu quero catar o cara, mano. O cara já ligou pra mim umas partes vezes, irmão. E ele ligou, ela veio e não falou, ela tava meia... Olha, não dá as costas pra ele, não, filho. Não, ele não vai fazer nada. O Júlio tá aí, mano. O Júlio tá aí. Vai, mano. Ei, vamos logo, vamos embora. Vamos caber essas cargas. Essa aí é a mais pesada, hein, mano. Tá pesada, hein. E meu celular? Cadê meu celular? Tá ali, depois não é devorvo. Ei, ele vai tentar dar a bota que essas cargas aí, eu tô falando. Deixa eu ver se tá tudo aqui mesmo. Seus bagulho tá aqui ainda, hein. Eu vou lá pra devorver com esse cara que eu vou catar ela. Ele é debochado, parça. Não, isso aqui vai ser meu, mano. Falei pra você que isso vai ser meu, essa porra aqui. Aí é coisa de ser de pobreza. Quero que você resolve só pro cara, irmão. Vai na frente, vai. Eu vou resolver pro cara. Vai. Vai, Júlio. Pura o cara aí, irmão. Vai. Vai, logo. Você não tava seguindo nós? É, entrava tudo dentro, mano. Nino, é a única coisa que a gente tem que fazer é isso, irmão. Não tem o que fazer mais. Tem, mas tem que ficar esperto. Tem que arriscar e fazer isso aí. Júlio, não tem o que fazer, irmão. Tinha sim, era só jogar ele dentro do rio. Olha o rio aqui. Você vai matar o cara, mano? Ninguém ia mais ver ele, mano. Fiquei sabendo que jogaram a fiorina dele dentro de um rio também. Então, não sei quem foi. Deixa ele escutar isso aí que você vai ver. Se ele ficar louco, esse cara aí é doido. Ele toma tiro e levanta ainda pra pegar o seripoio. Jogaram a fiorina dele dentro do rio. O Júlio que jogou. Você viu que foi o Júlio, mano? Fazer o quê? O que você tá fazendo? Vai, 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 vai. Vamos logo, já tá longe lá, ó. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai agora. Ele falou que vai ajudar nós, mano. Pra ele poder conversar com o cara. Né, Júlio? É a única alternativa. O cara não vai me deixar em paz, irmão. Não vai. Então, vamos logo, vai. Vamos acelerar os passos aí. Vamos, vamos, vamos. Vamos jogar esse cara hoje, irmão. Tem não, irmão. Tá cheio demais, irmão, né? O Júlio tá hoje, tá babinho esses dias aí. Cala sua boca. Se não fosse eu, você nem ia acessar. Se não fosse eu vir escondido aqui, Você acha que ele ia ter dó do cê, né? Opa. Ia ter mesmo, não. Vai logo, mano. Não foi eu que roubei, não. Olha logo. Você fica falando muito. Vou falar pra você quem roubou essa carga aí E jogou essa fiorinha no rio. Jogou o quê? Não vou falar nada, não. Você sabe quem é o fiorinha? Foi até com o rio. Jogaram no rio. Sabe quem que foi? Foi esse mano que você vai encontrar ele agora. Vai ser ele? É. Foi ele. Vai ser ele que você não quer andar com a carga? É ele. Vai, mano. Ele jogou o fiorinho no rio E guardou a carga e falou pra nós irmos pisar. Agora eu quero ver se é tudo que tem mesmo, irmão. Vamos ver, então. Bora.